Foninho, foninho a nave Que que nós vai fazer? Fala pra onde vou te levar Vamos pro meu rapê, ô Marizinhos vai ver o mar Onde quer conhecer? Fala na vida do PH Onde eu vou te ter? Fala onde cê quer me dar Vou te rogar, pra não machucar Fica a vontade quando tu quiser gritar Vou te rogar, pra não machucar Fica a vontade quando tu quiser gritar Vou te rogar, pra não machucar Fica a vontade quando tu quiser gritar Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, se dá, dá minha ordem eu vou sumir Tem muita grana me esperando, eu posso me distrair Que que nós vai fazer? Fala pra onde vou te levar Fala, tem que te machucar No sofá, na sala Te deixava louca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Canga beat na produção É outra parada, entendeu? E aí rapaz, bota no paredão aí no cria Melinha na Melinha na Onde é que nós vai fazer? Fala pra onde vou te levar Vamos pro meu R.P. ou parezinhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala na vida do P.H. Onde eu vou te ter? Fala onde você quer me dar Vou devagar, vou devagar Pra não machucar Fica à vontade quando tu quiser gritar Vou devagar pra não achucar Fica à vontade quando tu quiser gritar Vou devagar pra não achucar Fica à vontade quando tu quiser gritar Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu desapego, se eu desapego Tenho muita grana me esperando Eu não posso me decidir Que que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Fala que que te machuca No sofá, na sala Te deixa maluca Te deixo sem nada Te deixo sem falar Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Fala pra onde eu vou te levar O que é o que é o que é?